Arde o incêndio, não sai fumaça, caem as árvores em silêncio, sem cinzas. A verdade é que tudo arde, e se vê tão verde. Mas arder não é uma doença, o sonho é a doença. O delírio é arder com os olhos fechados, no fogo está o ritmo, pulso de tamborzinho crepuscular. Tudo arde sem saber, as invenções da voz são faíscas ferozes. Uma mão se ergue derretendo-se, gestos sem forma ou cor, tudo arde friamente. Na corda frouxa onde a ordem cambaleia. Só a desobediência pode nos salvar.